Olá, a partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Na semana passada você acompanhou aqui no Boletim da Saúde os avanços que aconteceram no Centro de Reabilitação de Campina Grande, na Paraíba, graças à eficiência econômica da atual gestão do Ministério da Saúde. Agora você vai conhecer os avanços que aconteceram no tratamento de câncer oferecidos pelo Hospital das Obras da Irmã Dulce, em Salvador. Acompanhe agora os detalhes com a repórter Erika Brás. Quem vê o sorriso no rosto da dona Severina não imagina que ela está enfrentando um câncer. Para ela, o importante é que está dando tudo certo no tratamento. feito no Hospital das Obras da Irmã Dulce, em Salvador. O saco está maravilhoso. O pessoal, ó, não falta nada, nada, nada de boa, de atitude de bom tempo. E sair falando é uma coisa muito errada. Não está faltando nada porque agora, graças a recursos que o hospital recebeu do Ministério da Saúde, foi implantado o serviço de radioterapia. Desde 2009, a unidade podia oferecer consultas, cirurgias e quimioterapia. Mas quando os pacientes precisavam de sessões de radioterapia, tinham que entrar em uma fila de espera de outros hospitais. Anteriormente, os pacientes vinham para aqui, faziam consulta ecológica e a gente caminhava para a radioterapia em outra instituição. Hoje não. Hoje ele faz todo o tratamento, tratamento integral para o câncer aqui nas Obras. Você sabe o que o paciente precisa, que ele precisa daquilo rápido, que em oncologia, o tempo entre o diagnóstico e o início de tratamento vai dizer se ele vai viver por mais tempo ou até se ele vai viver ou não, vai sobreviver. Então, essa agilidade é muito importante para nós. Com a radioterapia em funcionamento em três turnos desde setembro do ano passado, a fila para este procedimento diminuiu e os pacientes das obras da Irmã Dulce não precisam mais trocar de hospital. O tratamento começa e termina ali, com a mesma equipe. Graças a Deus, não tenho o que reclamar do SUI, viu? Porque sempre o SUI abriu as portas para mim. Graças a Deus, eu nunca tive dificuldade com o SUI, não. Principalmente aqui na Irmã Dulce. Eu hoje estou assim, uma pessoa renovada aqui, com o tratamento, com a hospitalidade de todo mundo, as relações humanas. Realmente assim, eu sempre estou falando lá fora, posto nos grupos. É uma coisa assim, eu me sinto assim, num ambiente familiar. Casos como este acontecem em outras unidades de saúde espalhadas por todo o Brasil. porque o Ministério da Saúde tem garantido que o dinheiro da saúde seja investido na ampliação e na qualidade dos serviços. A primeira etapa é tratar e eu acho que não tem que parar. No meu caso, eu não vou desistir. As crianças e os adolescentes que estão sendo vacinados contra o HPV, muito provavelmente serão a primeira geração livre de diversos tipos de câncer, como o câncer do colo e do útero, por exemplo. Lembrando que os meninos de 12 e 13 anos também podem e devem já ser vacinados também contra o HPV. A Erika Brás explica porquê. Você sabe o que é HPV? É o vírus do papiloma humano. E você sabe o que o HPV pode causar para quem tem contato com o vírus? Geralmente, verrugas espalhadas pelo corpo. O HPV é transmitido sexualmente e pode sim provocar verrugas genitais em homens e mulheres. Nos casos mais avançados, o vírus é responsável pelo aparecimento do câncer do colo do útero e nos homens, cânceres de pênis e anos. Para proteger as crianças e adolescentes, o Ministério da Saúde quer vaciná-los antes do início da vida sexual. As meninas entre 9 e 13 anos já se vacinam pelo Sistema Único de Saúde desde 2014. Agora, para aumentar esse público e proteger mais gente, os meninos de 12 e 13 anos também são convidados a se vacinarem na rede pública de saúde. Em 2017, serão disponibilizadas mais de 6 milhões de doses, o suficiente para imunizar mais de 3 milhões de meninos. A Débora já se vacinou. Agora, o Emerson, que é irmão gêmeo dela e completa 12 anos daqui a alguns meses, também pode se imunizar pelo SUS. Ninguém quer morrer de câncer e ninguém quer sofrer com isso. E eu quero ser imune a isso. Até 2020, a meta do Ministério da Saúde é ofertar a vacina para meninos entre 9 e 13 anos. Assim como elas, eles devem tomar duas doses da vacina contra o HPV, com intervalo de 6 meses entre uma e outra. Alguns já estão sabendo da importância dessa campanha. O Faiu que está com 12 anos de idade, que está começando a vida agora, um pré-adolescente, vai ficar mais seguro. Eu estou muito feliz porque a gente vai poder ficar mais seguro, não só as meninas, mas todo mundo. Acabou o Boletim na Saúde, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br, minsaúde e também pelo Twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada pela companhia e até a próxima.